Meus amigos, Deus tem uma palavra para o seu coração. Mateus capítulo 2, versículo 13 que diz Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse Levanta-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Herodes nesse texto, sabendo que Jesus já havia nascido, manda matar todas as crianças abaixo de dois anos. Porém, Herodes não sabia que Deus já tinha escondido eles na terra do Egito. É assim que Deus faz. O projeto de Deus fica escondido há algum tempo. É por isso que você está escondido. Deus te escondeu para ninguém te tocar. Olha só o versículo 19 Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse Levanta-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel. Pois as pessoas que queriam matar o menino, já morreram. Isso que Deus vai fazer. Jesus vai tirar tudo o que te atrapalha do seu caminho, todas as perseguições, tudo o que atrapalha seu ministério de fluir. E você vai voltar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a fazer algo. Você que está estacionado, não. Você está escondido. E quem é escondido é escolhido. Deus te abençoe.